E aí, ó, então, os compromissos, não é? Da dupla Grenal para os próximos dias. Vamos falar agora de uma novidade para os usuários do cartão Tridotransporte Coletivo de Porto Alegre. A partir da próxima semana, os créditos poderão ser comprados pela internet. O novo sistema foi apresentado hoje pela Prefeitura da Capital. Segundo a EPTC, a Empresa Pública de Transporte e Circulação, pelo menos 950 mil usuários vão poder utilizar a nova alternativa para a compra das passagens. Além do sistema, também foi lançado o novo site do TRI. Através deste portal, será possível efetuar o pagamento de passagens através do home banking, aplicativos de celular e caixas automáticos. Legenda Adriana Zanotto